E a minha pergunta é, no mundo fantástico, em que os porcos e outros animais fossem conscientes de seus direitos e, portanto, empoderados, eles andariam sobre duas patas, professor? Se juntariam aos humanos no massacre cotidiano? Boa questão, Saulo. E esse é um livro excelente, o George Lawyer. Então, não sei o que aconteceria de fato. Eu acho que a gente pode só dar alguns palpites. Acho que também, por conta de decisão própria, assim como a gente, pode ser que vários escolheriam não participar disso e lutar contra isso. Mas que a gente tem que sempre lembrar que as nossas obrigações derivam do mundo como ele é e não de como ele poderia ter sido. Depende do que cada um de nós escolher. Espero fortemente que as pessoas, em geral, escolham tentar ter o melhor impacto daqui para frente com o que fazer na vida. Obrigado. Obrigado. Obrigado.